Vídeo de hoje é a resenha dessa base aqui, a Fit Me Matte & Poreless da Maybelline. Essa é uma base pra peles oleosas e mistas e ela tem uma tecnologia mate que esconde os poros, segundo ela. Então hoje a gente vai falar sobre ela, sobre todos os tópicos que geralmente a gente aborda aqui e ver se ela realmente é uma base boa ou não. E se você gosta de resenhas de base, já não esquece de deixar o seu like aqui embaixo que ajuda bastante o vídeo e o canal e se inscrever aqui pra ver sempre várias resenhas, porque eu sempre trago resenhas de bases, paletas, corretivos e muito mais. Então vamos começar com o primeiro tópico, que é a apresentação e embalagem do produto. A embalagem é bonita, normal, assim, uma base normal. Ela é de farmácia, só pra vocês entenderem. É da Maybelline, então ela é vendida na farmácia, ela não é cara, inclusive ela é bem barata. Então a gente não pode esperar que ela tenha uma embalagem, assim, absurda de maravilhosa. Ela é de vidro, coisa que geralmente, né, é uma coisa, assim, mais característica, de bases um pouco mais caras. Ela tem uma apresentação bonitinha, um design legal, ela não é toda bagunçada e tal. Dá pra você ver a cor do produto, inclusive quando você tá na farmácia, você consegue colocar assim, perto do rosto e conseguir ver exatamente a cor do produto e como ele ficaria na sua pele. Pra mim, tudo é ótimo. Porém, quando a gente abre, ela não tem pump. E o pior, ela não tem espátula, ela não tem nada. Você tem que virar ela no dorso da mão ou numa paletinha pra você conseguir pegar com um pincel ou com uma esponjinha. Então, esse é o único ponto negativo e por isso minha nota pra esse tópico é 4, porque a aplicação dela, a forma como a gente vai aplicar, fica um pouco mais difícil e um pouco menos prática pelo fato de não ter nada que te ajude a pegar o produto sem colocar na mão. Inclusive, acaba gerando desperdício porque você põe, se você põe demais, já era, não tem como voltar pra dentro sem já ter, sabe, encostado na pele e tal, já ter meio que sujado ela um pouco. E também, se você faz misturinha, se você quer misturar essa base com alguma outra, aí você nunca consegue ter certeza. Você não consegue ter certeza do quanto você tá usando. Se colocar pouco demais, depois talvez você não consiga fazer a mistura certinha se precisar de mais produto. Então, esse é um pontinho negativo. Por isso minha nota é 4. Próximo tópico é textura. Ela é uma base leve, ela tem uma textura líquida, não líquida, cremosa pro líquido. Então, ela é tipo assim, ela escorre fácil. Não vejo problemas onde a textura implica na aplicação. Pra mim tá tudo ótimo, então minha nota pra textura é 5. Próximo tópico é cobertura e pigmentação. Essa base aqui, ela não diz se ela tem uma cobertura média, alta, leve, mas pra mim a cobertura dela é média. Como não tem nenhuma promessa, então não tem nada que a gente tenha que equiparar. Tenha que ter certeza que ela é o que ela promete. Então, já que ela não promete nada, só pra vocês saberem, ela tem uma cobertura de média alta. Ela é construível. Então, isso é um super plus. Se ela é construível, você consegue ter uma cobertura ainda mais alta. Nota 5 pra esse tópico, porque ela não tem problema algum. Próximo tópico é acabamento. A gente vai falar sobre aparência, transferência e oxidação. Aparência, ela realmente fica mate na pele. Eu já selei ela com pó, mas eu vou deixar um take aqui pra vocês verem como ela fica sem selar nada, só embaixo dos olhos, onde eu passei o corretivo. Ela fica com acabamento mate, só que aquele satin mate, sabe? Onde não fica aquele mate seco, sem brilho, sem nada. Ela fica com uma leve radiância, o que eu acho muito legal. Pra mim, é um acabamento mate mais bonito. Não gosto de acabamento mate seco, esturricado. Gosto de um mate natural, com cara de pele, sabe? E essa base realmente fica. Ela diz ser poreless, que é o fator de esconder os poros, de não ressaltar nada. E vendo aqui bem de pertinho, ela realmente não ressalta poros. Eu não passei primer. Não usei nada de primer antes de aplicar ela no rosto. E eu acho que ela realmente não ressalta nada. Claro que ela não tá escondendo também, tipo assim, ela não tá disfarçando super os poros. Mas ela não acumula nada em poros. Tá perfeito. Nessa questão de acabamento, ela faz exatamente o que ela promete. Em oxidação, como vocês podem ver, do vidro pra minha pele, olha a diferença. Eu acho sim que ela oxida. Eu acho sim que o tom muda. Aqui na testa, que não tem muito de nenhum outro produto, vocês conseguem ver que a cor fica um pouco mais escura na pele do que no vidrinho. Essa cor aqui é a 120 Classic Ivory. E assim que eu passo na pele, ela parece ser o meu tom quase perfeito. Só que aí ela dá uma oxidação um pouquinho, sabe? Só um tonzinho a mais. E aí ela acaba ficando, me deixando um pouquinho mais bronzeada. Pra mim não tem problema, é só tipo um tonzinho de oxidação. Mas sim, a oxida, e se você quiser comprar ela um tonzinho mais claro que a sua pele, aí quando ela oxidar ela vai ficar o tom perfeito. E não, ela não transfere. Inclusive ela está seca. Tipo assim, sequinha. Nada gruda. Nada... Ó, não sinto nada dela. Posso passar a mão assim, tranquilo, que eu não sinto ela grudando. Então também no tópico de transferência ela fica perfeita. E só por ela oxidar um pouquinho, a nota vai ser 4. Porque seria ótimo se as bases não oxidassem, né? Se a gente comprasse o tom sabendo que vai ser ele que vai ficar. E não um tom mais escuro. Então pra esse tópico minha nota é 4. Sobre fragrância... Ela não tem cheiro de nada. Ela tem cheiro de cosmético, só que não tem um cheiro químico. Ela tem um leve cheirinho lá no fundo de álcool. Eu vou dar uma olhada aqui nos ingredientes daqui a pouco. Eu vou ver se realmente tem álcool. Mas eu sinto um cheirinho bem leve de álcool. E ela não tem cheiro nenhum de perfume, de fragrância específica, nada assim. Então nota 5 pra esse tópico. O próximo tópico é qualidade dos ingredientes. A lista de ingredientes aqui nos Estados Unidos tem que ser... O primeiro item é o que tem mais na composição. E o último item é o que tem menos. Então vai formando uma sequência de mais pra menos quantidade deste ingrediente. Então o primeiro ingrediente é a água, que vai ser a maior quantidade no produto. E o quinto, que ainda tem uma quantidade considerável, é álcool. Então é por isso que eu sinto tanto cheiro de álcool na base. Álcool é nível 5 de irritante pra pele. E pra quem tem a pele seca e coisa assim, vai sentir bastante a irritação do álcool na pele. Especialmente usando numa frequência diária. Outros pontos negativos são que a base tem metilparabeno e butilparabeno. O butilparabeno é o que tem mais risco. Ele apresenta risco 7 lá no coste de Enem. E o metilparabeno apresenta risco 4. Mas é claro que a gente sempre tem que preferir uma fórmula mais limpa. Uma fórmula com menos coisas. Uma fórmula sem parabenos, né? De preferência sem álcool, sem coisas irritantes. Sem coisas que podem ser prejudiciais pra nossa pele a longo prazo. Eu não entendo absurdos de ingredientes. Eu só pesquiso. E aí, vendo os possíveis riscos que parabenos podem causar na nossa saúde. Eu prefiro coisas que não tenham parabenos. Mas eles estão presentes em muitos cosméticos. Muitas coisas na nossa vida atualmente. Eu vou dar nota 3. Porque tem parabenos e tem álcool na formulação. E lá no Cogenei, nem todos os ingredientes tem números. Então, números de avaliação em termos de acne e irritação. Então, eu não posso falar que é uma fórmula ótima. Porque a maioria não tem classificação. E aí, eu teria que pesquisar item por item. Até entender todos os ingredientes. E pra que que eles estão ali. Correndo o risco de falar muita besteira. Então, eu prefiro não opinar tanto assim. Se o próprio Cogenei já não me dá ali. Dizendo que ele é 1, 3 ou 5 em acne ou irritação. Ele realmente fala sobre o álcool. E ele também fala sobre um ingrediente chamado tocoferol. Que tem tudo. Todos os produtos que eu pesquiso tem tocoferol. Ele é nível 2 de acne e nível 2 de irritação. Então, pelo que eu posso ver aqui. Poderia ser melhor. Poderia ser uma fórmula um pouco mais limpa. Sem parabenos. Então, por isso, minha nota é 3. E aí, o último tópico é quantidade versus preço. Vem 30ml aqui nesse vidrinho. E ela custa em torno de 5 a 6 dólares. Dependendo de onde você vai comprar. Se você vai comprar na Ulta. No Walmart. No Walgreens. Pode custar até 7 dólares. Dependendo de onde for. Acho que a Ulta custa até 7 dólares. Mas, vem 30ml de base. Ela é uma das bases mais baratas que eu já vi. É a segunda base mais barata da minha coleção. Pra vocês terem ideia. Então, realmente, ela vale super a pena. O lugar mais barato que vende ela aqui nos Estados Unidos. É o Walmart. Custando em torno de 5,50. 5,70. Eu acho uma base super em conta. Pra quem tá começando maquiagem. Quem tá começando a se maquiar. Quem tá criando o primeiro kitzinho de maquiagem e tal. Essa base aqui vale super a pena. Porque ela é bonita. Ela fica com acabamento bem bonito. Óbvio que não estou falando em termos de ingredientes. Se você tem problemas de pele. Leva a formulação dela pra sua dermatologista. Pra ver o que sua dermatologista acha. Mas, pra quem tem uma pele normal. Essa base acaba sendo muito boa. Em termos de preço também. Eu não vou nem comparar ela com outras bases. Do mesmo tipo. De farmácia também e tal. Porque ela já é campeã ali em preço. Então, essa nota pra ela é 5. Porque ela é muito barata. E vem a quantidade padrão de produto. Que é 30ml. Então, a nota final dela é 4.4. Uma nota muito boa. Não é a mais alta aqui do canal. Inclusive, se vocês quiserem ver outras resenhas. É só clicar aqui no box de descrição. Que vai ter link pra outras resenhas. Mas, ainda assim. Ela é uma base muito boa. Especialmente pra quem tá começando. Ali em maquiagem. E tem a pele mais mista. Pra oleosa. E quer controlar a oleosidade da pele. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esquece de deixar um like se vocês gostam de resenha de base. E se inscrever aqui no canal pra ver mais resenhas. Mais tutoriais. Vídeos de comprinhas. E muito mais. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!